Fala galera, DaviWolf trazendo mais um vídeo e hoje galera eu tô trazendo um mapa pra vocês que eu recebi, foi um inscrito que me mandou, foi o KikGamer, eu acho que é esse o nome, ele fez o pior mapa do mundo pra mim e lembrando que vocês também podem me enviar mapas que eu vou jogar com o maior prazer. Então, bora lá pro mapa, e aí DaviWolf, eu sou o KikGamer e fiz esse mapa pra você, o nome do mapa é DaviWolf salvo dia, espero que goste, não joga no pacífico, deixa eu ver, tá, isso é normal, vou aumentar a dificuldade. Nesse mapa sempre tem que ter chuva, tá bom então. E galera, é, lembrando que eu não tô usando o mouse, que meu mouse estragou, então se eu tiver tipo, tudo ruimzão assim, é porque eu tô sem mouse. Então bora lá. Davi, ah tá, eu falando. Nossa, estou com fome, já sei, vou adotar um patch. Nossa, muito sentido. Lembrando que esse mapa foi feito ruim de propósito, é esse que são os piores mapas do mundo. Para ir a loja de pets, siga o caminho de vidro, tá. Caminho de vidro. Nossa. Loja de pets. Que isso, pet mais poderoso do mundo inteiro. Que lixo. Quero um pet. Cara. Claro, vai custar 5 centavos. Que absurdo. Eu só tenho mil reais. Nossa. Só mil rezai, seu pobre. Nossa, me chamou de pobre. Já sei. Vou num parque de diversões. Nossa, galera. Então, eu tô com fome. Aí eu fui adotar um pet. E aí, eu não tinha dinheiro pra adotar um pet. E agora eu vou no parque de diversões. Muito sentido, né. Para ir no parque, siga o caminho de pedregulho. Tá bom, eu sigo o caminho de pedregulho. Vamos lá. Ó, tem um burro aqui. Burro do Shrek. Vamos lá. Agora, faça um parkour super difícil. Nossa, parkour. Pra você não pensar que eu sou mal. Beba esse guaraná. Quê? Ah! Guara. Nossa. Vou beber um pouco de dólar aqui. E vamos lá, galera. Subir aqui. Tô sem mouse. Tô ruimzão. Mas vamos lá, hein. Boa. Vamos lá. Boa, galera. Seguindo o caminho de pedregulho. Ó. Uau! Você é um ninja de verdade. Obrigado. Agora, beba um pouco de neve. Tem que beber. Tá bom, vou beber. Nossa, bebeu um pouco de neve. Tá bom. Tá bom, vou deixar esse bagulho aqui. Vamos lá. Parque de diversões. Vamos lá. Parque de diversão. Nossa. Criativa esse, Karen. Karen, você por aqui. Olha que interessante. Ele tá usando alguns piores mapos do mundo antigos. Tipo, como se essa fosse a parte 2. Ó, interessante. Gostei. Tô só curtindo o parque de diversão. Me ajuda, Karen. Preciso de dinheiro. Me leva pro dia do dinheiro. Ok. Dia do dinheiro, galera. Que que é isso? Vamos lá. Coloque as coordenadas. Ah, depois desça. Aqui o i. Ah, é aquela velha história, né? Eu ponho as coordenadas erradas. Acontece alguma coisa estranha. Tá. Eu não sei as coordenadas i. É... Cor... Vamos lá. Provavelmente vai acontecer... Eu vou ter errado as coordenadas. E eu vou ter que... E vou ir pro outro lugar que não é o lugar que eu quero ir. Vamos lá. Ai. Subindo, subindo, subindo. Subindo, subindo, subindo. Karen. Parabéns. Você acertou as coordenadas. Nossa. Que maneiro. Agora você tá no dia internacional da moeda grátis. Legal. Aí eu falando. Te encontro mais tarde. Legal. Vamos lá. Epa. Agora eu tô no dia internacional da moeda grátis. Pule na água. Tá bom. Vou pular. Eita. Quase que eu caio errado. Nossa. Que que é aquilo ali, gente? Ui. É diamante. Dinheiro grátis. Tá bom. 10 centavos. Caraca. 10 centavos. Eu tô rico. Que isso aqui? Ei. Me dá sua grana. Essa não. Vamos ver o que que tem. Cabo de vassoura com linha. Nossa. Cabo de vassoura com linha. Cabo de vassoura com espinho. Espada de minério negro. Tá bom. Então. E... Acertei. Ué. Será que eu não apertei direito? Ué. Não entendi. Será que eu esqueci? Eita. Nossa. O diamante. Eu cuido do bloco quentinho. Nossa. Bloco quentinho. Faz sentido. Nossa. Uma panela de pressão. Caraca. Isso aqui era pra ser uma panela de pressão? Siga o caminho de porta. A minha amiga Karen vai te ajudar. Você conhece a Karen? Sim. Agora vá. Caraca. Isso aqui era pra ser uma panela de pressão? Ah. Tá. Entendi. Nossa. Entendi. Manha. Pera aí, galera. Rapidão aqui. Tem líquido dentro da panela de pressão? Tá cozinhando alguma coisa aí? Tá bom. Vamos lá. Segui o caminho das portas. Eita. Auto jump. Já damos de cara aqui com o portal. Porta ruim só. Eu tive que ajudar outras pessoas. Entra no portal pra voltar. Assinado Karen. Ah. Tá. Entendi. Vou entrar no portal. Anda, meu filho. Loja de pets. Aí esse cara. Essa não. Minha loja explodiu. Quer fazer o pedido? Nossa. Ele fala. Nossa. Minha loja explodiu. Quer fazer o pedido? Aí eu. Quero um pet. Já tem um bagulho lá atrás. Quero um pet. Só tem esse. Labirinto. Caraca. Eu tenho que passar por um labirinto pra chegar no pet. Uma placa de pressão? Ganhei resistência. Olha. Um cubo de magma. O que aconteceu com a citaneira? Ai. Ai. Ah. Entendi. Por causa da resistência. Por que que ele me deu resistência? Ah. Calma aí, cubinho. Ai. Tá difícil aqui, hein. Legal. Quero esse. Custa cinco centavos. Mas eu tenho dez. Ah. É mesmo. Peguei dez centavos. Ao vendedor. Eu não tenho troco. Que tal comprar um celular? Tá bom. Eu aceito. Nossa. Tipo assim. Eu tava com fome. Fui adotar um pet. Aí eu não tinha dinheiro. Aí eu fui num parque de diversão. Encontrei a Karen. Fui pro Dia Internacional do Dinheiro. Ganhei. Achei dez centavos. E aí não dava pra comprar o pet. Porque o pet custava cinco centavos. E agora como troco. O vendedor quer me dar um celular. Até que eu gostei da ideia de ter um pet. De cubo de magma. Se vocês gostarem. Deixem aí nos comentários. Pode ser que ele seja o novo mascote do canal. Gostei da ideia. Interessante. Pegue o celular. Nossa. Celular da Apple. Nossa. Esse cara foi criativo. Deixou o dinheiro a kiwi. Hum. Eu acho que eu já comi kiwi. Trim. 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 Alô. Ah tá. Alô. Quem é? Socorro. Me ajuda Davi Wolf. Nossa. Agora que vai começar Davi Wolf. Salva o dia. Agora que eu vou salvar o dia mesmo. Onde você tá? Alguém falando. Siga o caminho de carvão. Pra me achar. Tá bom. Vou deixar meu pet aqui. Ó. Fica aí pet. Que nome eu podia dar pra esse pet galera? Deixa aí. Epa. Deixa aí. É. Nos comentários. Que nome eu podia dar pra ele. Seguindo aqui o caminho de carvão. Ih. A velha armadilha. A velha armadilha das portas. Socorro. Me ajuda. Aperta o botão. Tá bom. Vou te ajudar meu filho. Hã? Oi. É uma vila. É. Hã? Hã? Na verdade. Eu sou um vilão. Vou dominar o mundo. Nossa. Rápido. Destrua ele. Tá bom. Isso vai ser um combate difícil galera. Não vou mentir pra vocês. Vai ser um combate difícil. Ah. Tá bom. Eu tenho que aceitar o meu destino. Hã? 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 Vai. 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 Beleza. Ganhei. Nossa galera. Foi muito difícil. Parabéns. Você venceu o mapa. Criado por Kick Gamer. E legal. Gostei do mapa. Foi interessante. E galera. Esse foi o vídeo. Deixe seu like. Comentário. E também. Deixe aí nos comentários. Se você vai gostar da ideia. De ter um. Como é que fala? Um pet pro canal. Sim. Vocês gostariam. E tal. Porque eu achei a ideia interessante. Então. Deixe seu like. Comentário. Falou. Valeu. E fui.